Senador, o que o senhor achou das explicações do patriota? Em relação aos embaixadores, a justificativa não convence, é uma ausência de atitude, porque apenas informou que transmitiu aos embaixadores o nosso protesto aqui no Senado. Mas o governo não adotou nenhuma providência em relação ao desrespeito à Convenção de Viena e mesmo à afronta ao Supremo Tribunal Federal e à soberania do nosso país. Em relação aos corintianos, os brasileiros que estão presos na Bolívia, o que o senhor achou dessas explicações do patriota? Olha, não altera o meu convencimento de que está havendo afrouxamento do governo brasileiro em relação a esse episódio na Bolívia. Ele afirma que não pode revelar as ações do governo do nosso país nesse caso, mas a verdade é que essas ações estão sendo muito tímidas. Há uma passividade do governo brasileiro, uma aceitação passiva das imposições que partem do governo de Evo Morales. Acho que isso desrespeita o Brasil. O nosso país tem que ter uma atitude mais rigorosa. Não podemos admitir que afrontem desta forma a soberania do nosso país. O que há lá, neste caso, dos brasileiros presos é uma afronta à legalidade. Não há prova. Já há prova de que o responsável pelo que ocorreu no estádio está no Brasil. Portanto, o alvo é outro, o endereço está errado. Há uma injustiça fragrante em relação a brasileiros que nem mesmo no estádio estavam no momento do episódio. Esses brasileiros que estão presos são uma espécie de bodes expiatórios, quem sabe para que a autoridade boliviana se justifique diante da população do seu país. Mas isso afronta o Brasil. Você acha que pode estar tendo algum tipo de retaliação também usando esses corintianos? Há uma especulação de que estaria havendo retaliação, já que o governo brasileiro acolheu na sua embaixada um senador de oposição ao governo de Evo Morales. Há essa especulação. Nós não podemos afirmar taxativamente que isso seja verdadeiro. É, por isso que o ministro foge do assunto, diz que tem que separar os dois temas. É, o ministro, embora reconheça a ligação entre os dois assuntos, prefere que eles sejam tratados separadamente. Nós entendemos que há sim, certamente, uma resposta à atitude brasileira de acolher o senador de oposição. Até mesmo as férias concedidas ao embaixador do nosso país na Bolívia é inoportuna. Num momento de crise, em que dois episódios são agudos, nós estamos sem embaixador na Bolívia nesse momento. Obrigado. Obrigado.